Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver um problema que aconteceu em um carro muito querido. Este carro que vocês estão vendo aqui foi um carro que recebeu toda uma proteção há pouco tempo atrás, está aqui nesse vídeo para você acompanhar. Infelizmente aconteceu um acidente, o portão do prédio entrou na frente do carro sem dar seta. Aconteceu do portão cair aqui, bateu e fez um ralado no teto do carro. Olha que triste, olha como ficou no detalhe aí um ralado cabuloso e nós vamos descobrir uma maneira de desvendar, de resolver. Tem até fogos para comemorar. Nós vamos resolver esse problema juntos, como proceder para resolver um problema num carro que tem a pintura vitrificada. Vou mostrar todos esses detalhes, você vai acompanhar o passo a passo, todo o diagnóstico, o desenvolvimento da estratégia que resolve esse problema. Quer acompanhar com a gente? Então fica até o final. Eu sou o Tarcísio Baglieri, especialista em resolver ralados em carros que foram atendidos por um portão do prédio. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. E olha, o dono desse carro é uma pessoa ilustre. Esse carro já participou de um projeto, o Projeto Primeira Dama. E o dono dele foi quem desenvolveu todo o sistema de proteção que está aplicado nesse carro. Seja bem-vindo, meu amigo Aaron. Como vai, tudo bem? Fala, meu amigo Tarcísio Baglieri. Pessoal, tudo bem? Pois é. Lembra do nosso peta que foi vitrificado? O portão lá de casa, no final do ano, quando estava voltando com a gente da escolinha, resolveu descer na hora errada e encontrou a gente entrando. Eu fiquei muito lisonjeado de você contar com a gente para fazer esse trabalho. No final do ano, nós tivemos uma pequena confraternização, onde você me mostrou esse problema. Eu falei, olha, não resolve. Deixa que vale um vídeo e nós vamos mostrar aqui a estratégia desenvolvida para resolver esse problema. Eu vou começar fazendo uma pequena limpeza ali no teto. Depois nós vamos para uma descontaminação. E aí, então, uma estratégia sempre pensando no menos agressivo para o mais agressivo. E você vai descobrir junto com a gente como é que vai ficar esse resultado. Bora ver? Eu também curioso para saber como é que vai ficar, galera. Eu estou ansioso. Vamos nessa. Vamos nessa. Aqui é uma lavagem a seco, pessoal, para agilizar o processo. Porque o carro chegou aqui, a gente tem que resolver o quanto antes. Primeiro eu vou fazer essa limpeza localizada para a gente poder trabalhar nessa região. Quando eu faço a limpeza, eu já consigo observar se existe contaminação, como é que está a superfície aqui do verniz. O carro protegido, ele leva mais tempo para contaminar. Eu percebo pelo toque aqui que a pintura está muito pouco contaminada. Eu vou mostrar também para vocês uma estratégia de diagnóstico que eu utilizei aqui para poder avaliar. Será que sai? Será que não sai? Será que é risco? Será que é tinta do portão? O que será que é? Então eu vou concluir a limpeza e eu já mostro para vocês uma ferramenta que eu uso aqui para fazer o diagnóstico. Vou mostrar aqui como foi a maneira que eu fiz o primeiro diagnóstico desse defeito. Eu tenho uma lupa. A galera da Solver está desenvolvendo, ainda não está pronta e você não vai encontrar no mercado. Mas em breve isso aí estará disponível para toda a galera do brilho. Essa lupa eu coloco na lente do celular e isso me ajuda a enxergar como se fosse um verdadeiro zoom. Dá uma olhada o que aparece na tela do celular aqui. Eu vou gravar aqui também para mostrar para vocês um detalhe. Repara que eu consigo ver com nitidez o defeito. E ele me mostra que tudo indica que é um material da tinta do portão que foi depositado sobre o risco aqui, sobre a tinta do outro carro. Está vendo aí? Olha só que legal. Essa imagem é muito bacana. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda demais em um diagnóstico como esse. Feito esse diagnóstico, então nós sabemos que é um material depositado. Tudo indica que é um material depositado. Nós devemos agora remover esse material e tratar as perfis para que ela fique joia. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer será a descontaminação. O Aaron está aqui para me ajudar. Vamos lá, meu amigo. Descontaminação, o que é isso? Eu vou usar uma clay bar. A clay bar é uma barra abrasiva. Ela tem um poder abrasivo, mas é bem conservador. Ela serve principalmente para tirar qualquer tipo de contaminação que uma lavagem comum não resolveria. E nós vamos fazer esse primeiro uso aqui, uma primeira tentativa para ser o mais conservador possível. Vou utilizar aqui uma lubrificação da água e vamos fazer uma experiência aqui. Será que vai resolver? Será que vai precisar ser mais agressivo? O Aaron já estava aqui ativando a clay bar, movimentando toda a sua massa ali para ela ficar perfeitamente pronta para o uso. Olha que beleza. Isso aqui tem gente que usava massa de vidro, sabia? Sabia. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Massa de vidro. Não use massa de vidro. Existe hoje um produto, uma ferramenta adequada para isso. Trata melhor o seu carro de maneira mais correta. Agora vamos lá. Pulverizamos a água, então, na região afetada. Com o uso da clay bar também umedecida, eu faço movimentos orientados. Sempre movimentos orientados, assim, de vai e vem, esfregando a clay bar sobre o problema. Eu vejo que não vai resolver aqui a remoção da tinta do portão. Talvez pelo tempo que ela ficou aqui, talvez pela maneira agressiva como ela foi depositada, com a queda do portão, o peso envolvido e tudo mais. Porém, de qualquer maneira, seria interessante usar a clay bar, porque se eu for tentar algo mais agressivo, seria o polimento, eu vou precisar da superfície bem descontaminada. Então, não estava muito contaminado, mas agora eu garanto que está bom para fazer o polimento. A clay bar não resolveu, mas tirou uma contaminação. Agora eu vou tentar um processo um pouquinho mais agressivo, que é o polimento. muito legal essa banha. E é uma lã baixinha, ela combina muito com a rota orbital. Gostoso conhecer produtos e ferramentas, assim, né? Aí, aproveita esse momento, convida ele aí. Ô, professor José Ailton, cadê a live da Tool System com a Max Pro? Estamos aqui testando, usando a boina. Estamos aqui na live, professor. Olha só que honra aqui, ó, conhecendo a boina de lã. Vamos usar a boina de lã Tool System no teto do Creta, mais famoso do Brasil, projeto Primeira Dama. Que agora vem, Ed, vamos dar o nome do projeto. Vamos dar o nome do projeto. Vamos colocar conceito, alguma coisa, de repente? Ó, gostei, gostei, gostei. O que nós vamos fazer agora? Um polimento bem conservador, apesar de ser uma boina um pouco mais agressiva, porque, para tirar o material depositado, eu preciso do fio. É difícil uma boina de espuma conseguir fazer esse trabalho. Eu preciso da agressividade do fio, da lã. Então, eu estou usando uma boina de lã, mas com uma agressividade controlada, composto de corte e uma politriz roto-orbital. Vamos fazer o teste agora, hein? Galera, sem cortes, sem cortes, o processo foi na medida. Na medida, a primeira passada da boina, ela já levou junto aquele material. E olha a cara do sorriso do Aron, sabendo que o caso vai ser resolvido. Porque dá uma dor no coração. Você, quando acontece o problema no carro, você fica aí, meu Deus, será que resolve ou não resolve? Se tiver que pintar o teto, o tamanho do teto, a originalidade do carro, o carro é tão novo, está com a pintura protegida. E eu diria para vocês que essa facilidade de remoção foi graças à proteção aplicada na pintura. Não seria tão fácil de sair assim com a boina se não houvesse uma proteção resistente, uma proteção robusta, uma proteção realmente eficiente na pintura do carro. Então, a vitrificação traz também essa vantagem de, muitas vezes, alguma agressão que poderia ser extrema se torna uma agressão mais leve e a gente consegue resolver facilmente. Eu já vou continuar falando com o Aron, mas eu quero terminar o serviço aqui para a gente poder ver o resultado final, que está ficando muito legal, muito legal. Sem pressão nenhuma. Galera, simplesmente parece que nunca aconteceu nada nesse teto. Eu, de verdade, não imaginei que fosse sair tão fácil. Eu, sinceramente, vou falar para vocês aqui, confessar, eu vou até falar junto com o Aron sobre isso. A gente estava estudando o assunto aqui, eu, o Ronaldo, o Aron, antes de fazer o vídeo, e eu imaginei que ia precisar de lixa. Eu falei para o Aron, eu falei, não, eu entraria com uma lixa 3000 aí, porque eu acho que o polimento não vai conseguir. E olha que legal. Olha isso, cara. Olha que legal, zerou. Praticamente, meu, estou olhando aqui, estou tentando achar. Olha, eu vou dizer que existe uma cicatriz, talvez, em uma região mais central ali, que é onde houve um pequeno risquinho no verniz. Sabe o que eu faria aí? Aplica o Ceramic Shine agora, na peça toda, para repor aquela camada. Fortalecer a repelência e vai embora. Novo de novo, mas continua com a proteção no AVH ali, muito provavelmente, porque a gente sabe que esse procedimento, foi pouco agressivo, foi, foi. Tirar a camada do vitrificador do Glasspot no AVH, e o Ceramic Shine só para dar aquela reativada, aquela revivada, aquele toque, aquela hidropelência, hidropelência, aquele brilho no máximo de novo. Vamos ver como é que está a repelência depois desse trabalho? Vamos ver. Olha, galera, a gente percebe que existe uma repelência, ou seja, o vitrificador está aí. Ela não está naquela repelência máxima. Vamos comparar, por exemplo, com o capô aqui, vamos ver. Aqui no capô, eu tenho um pouco mais, eu tenho um pouco mais de repelência, talvez por não ter sofrido aquela agressão. Naturalmente, é a camada aqui, mas ali ela cumpriu o seu papel muito bem. Então, você vê que a repelência está firme. Ali em cima, houve uma queda na repelência, eu acho, talvez pela agressão do polimento, que é uma agressão mecânica, por isso a importância de aplicar o Ceramic Shine. A própria agressão também, no portão, que é um impacto grande, não arrasca ali, vocês viram a mata. Também. Mas a gente ainda deu para indicar que o vitrificador ainda está lá. Está lá, está lá. Sua repelência não está no álice, mas está lá. A proteção está acontecendo. A proteção, que é o principal, está lá acontecendo. Vamos repor, então, a proteção no teto, mostrar como é fácil fazer essa manutenção de uma superfície já protegida, com um produto compatível com o vitrificador de uma VH que está aplicado ali. É rapidinho, eu volto. Você viu quanta dica legal nesse vídeo? Porque, afinal de contas, aqui na Veneto, nós buscamos o brilho. Mas não é o brilho que você está imaginando, é o brilho nos olhos. O brilho nos olhos do cara que fica feliz da vida, quando o caso é resolvido aí, e o carro dele já não tem mais um defeito que estava incomodando. O brilho nos olhos é o nosso grande propósito aí. O brilho nos olhos é o que a gente vive para construir. Dá um zoom aí, Zé, no brilho nos olhos, esse rapaz bonito aqui. Eu preciso pedir um favor para vocês aí que estão assistindo do outro lado, para dar uma contribuída para o nosso trabalho. O que o cara que está assistindo agora pode fazer, Aaron? Primeiro, curtiu esse vídeo? Gostou do conteúdo? Acha legal? Quer compartilhar de repente uma experiência que você teve parecida? Comenta aqui. E se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações. Fica sabendo de todos os vídeos novos. Está pronto para ser um youtuber, hein? O cara fala bonito, o cara fala bonito. Eu sou o galera do brilho. Vamos lá, galera do brilho. Agora que nós já limpamos aqui o capô, está na hora de aplicar a manutenção aqui, o Ceramic Shine. Ele é um selante cerâmico com propriedades para se conectar com o vitrificador, repor a camada de sílica, que ao longo do tempo, ou por causa de uma agressão dessa, acaba se perdendo. Melhora o brilho, hidrorrepelência, profundidade de cor. E o mais legal desse produto é que ele é muito fácil de aplicar. Vamos lá. Estou com o pai da criança aqui, mas eu vou fazer para vocês verem que é fácil. Qualquer um faz, até eu consigo fazer. Pulverizou no carro, Ceramic Shine. Três botinhas aqui, faz quase metade do teto. Um lado da microfibra, você espalha ele. Aí você vira o outro lado e dá um acabamento. Você faz um lustro. Não é lustre. Lustre é aquele que nós vamos colocar lá na loja do brilho. Isso aqui é o lustro. Deu o acabamento final. Cuidado para não deixar rastros, nem manchas, nem falhas, no caso de excesso de produto. Mas fora isso, é muito fácil. Então observe sempre no lugar bem iluminado. Faça isso com o carro frio, de preferência na sombra, para você ter o melhor rendimento do produto e não ter dificuldade. Agora é a vez do Aaron fazer. Falei certinho ou não? Muito bem, eu não poderia falar melhor. Quanto tempo foi de desenvolvimento desse produto, Aaron? Olha, ele foi o último produto que a gente lançou, Tarcísio. Ele foi em torno de um ano e meio. Então foi um desafio a gente conseguir colocar num frasso que fosse enxuto, que fosse leve, uma tecnologia, um produto que tivesse tão alto rendimento. Eu lembro da época que você estava desenvolvendo o desafio do toque, da aplicação, da aplicação que precisou de um ajuste, né? A gente teve que conseguir achar uma consistência ideal para que ele tivesse alto rendimento e fosse fácil de aplicar. De todos os produtos que eu conheço para manutenção de vitrificadores, eu acho que é o mais amigável e o que tem um rendimento maior. É impressionante como ele arrasta. Você vai aplicando e ele vai rendendo bem, então é muito legal. Se você tem um carro vitrificado, é legal ter um produto como esse para aplicar de tempos em tempos. Depende do seu uso, mas de seis em seis meses, de um em um ano, se o carro ficar numa condição extrema a cada três meses, é gostoso de aplicar e dar um brilho molhado, o toque liso, bem legal. E eu quero mostrar agora para vocês a repelência. Então vamos fazer um teste rapidamente para mostrar para vocês como ele melhora a repelência, que é uma das principais características. E o ideal seria aguardar 24 horas para fazer esse teste. Como nós não temos 24 horas, a gente é ansioso. A gente vai mostrar agora mesmo. Vamos terminar a aplicação no teto e a gente volta com a hidrorrepelência. Vamos agora ver a hidrorrepelência após a aplicação do Ceramic Shine. Está preparado? Vem comigo então. Olha que coisa mais linda. Eu conheço o produto, você vem falar para eu esperar 24 horas. Olha que coisa mais linda o efeito hidrofóbico da superfície. Você vê que a gente conseguiu ganhar muito em brilho e repelência. Isso mostra que a superfície está bem protegida e que ele vai poder ficar tranquilo. Pode, não precisa nem abrir os portões para entrar mais. Pode entrar com tudo acelerando. Igual aqueles filmes. Pô, põe um filme aí que o cara entra com o portão acelerando. Pronto, agora ele vai entrar assim na casa dele. Não precisa se preocupar mais. Pode jogar a chavinha do portão fora. Não precisa, vai embora, seja feliz. Depois traz aqui na TV que a gente resolve. Olha que legal, é bonito de ver, né? Olha como estava o portão, ou melhor, o teto do carro. Como ele chegou aqui. Chegou ruim, hein? Chegou ruim, eu estava preocupado. Chegou quatro meses andando com o carro assim. Três a quatro, acho que desde novembro, final de novembro, acho que uma coisa aconteceu. Agora olha no detalhe como é que ficou bonito o resultado final. Vocês imaginavam que fosse chegar assim? Coloca uma hashtag para mim embaixo, porque eu já imaginava. Eu já sabia. Eles confiam na gente. Eu já sabia, igual o final de Copa do Mundo assim. Mas obrigado, viu, Aron, pela oportunidade aí. Imagina. Por estar com a gente, uma confiança total. Obrigado a você por ter feito o trabalho que você fez nesse carro, proteção nele com a linha completa da Max Pro. E como foi importante, numa situação adversa que aconteceu. Um acidente. Pode acontecer com qualquer um de nós. Todos estamos sujeitos a isso. Três, quatro meses depois, está aqui resolvido de forma fácil. Acho que até a gente se surpreendeu. Eu me surpreendi, de verdade. De forma fácil foi e de como o carro ficou fantástico. Eu já estava com a lixa preparada, mas não precisou. E aí depois, um toquinho de Ceramic Shine só para dar aquela restabelecida. Aquele brilho máximo. E o que a gente viu aí em muito menos de 24 horas. Verdade. A repelência ficou em alto nível. Um carro que está todo bem cuidado e eu estou devendo agora só uma lavagem dele, que hoje não vai dar tempo. Hoje não vai dar tempo. Vamos deixar para uma próxima. Para uma próxima. Como fazer a lavagem do carro vitrificado. Se você quer ver esse conteúdo, então fica com a gente. Se inscreve no canal. Comenta. Manda sua mensagem. Segue a gente no Instagram. Arroba Veneto Estúdio. Arroba Max Pro Auto. A marca de vitrificadores que mais protege carros do Brasil e do mundo. Tamo junto. Obrigado de coração. Valeu, Aron. Valeu, Tarcísio. Mais uma vez, para esse grande conteúdo, para essa grande experiência. Eu sou o Galera do Brilho. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Vamos resolver aquele pipinácio que aconteceu do portão ali em casa que desceu na hora que eu estava entrando e voltando na escolinha com o Enzo. Que absurdo, hein? Vamos ver se resolve mesmo? Vamos ver se a gente consegue liberar a rua que travou aqui. Vinha um monte de gente querer ver o Aron gravando e tal. Acharam que era algum programa da Globo. Ah, é. Nada como ter amigos. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto